Buenas noites, buenas noches Estamos aqui em Paraíba, em Tango Ó, estamos aqui agora Acabou de pegar a gente aqui no nosso hotel 7 horas e 30 minutos Agora vamos aqui, apreciando aí a paisagem Da noite em Buenos Aires Praia aonde você falou? Show de tango Show de tango, jantar na luz de velas Meu amor Depois nós vamos dançar um tango, né? Tam 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 Mas o que? Esse é um jantar que já dá tudo em nosso pacote Junto com o transporte também Então é só aproveitar, vou tirar uma doleta do meu bolso Agora, já paguei lá no Brasil Não tem nada, não tem nada Estamos entrando no nosso camarote, né amor? Mas tá tudo preparado pra você Hummm, olha aqui a mesa Estamos aqui de frente pro palco Onde vai ter toda a apresentação E olha como que a gente tem a panaranca toda daqui Nossa, vai ser uma noite maravilhosa Vamos aproveitar bastante aqui Vamos aproveitar bastante aqui Olha o tamanho Olha o tamanho da empada Olha o tamanho da empada Já colocou o pão aqui do lado Porque ele falou assim Vai que essa empada não dá E ele comeu o pão Fala que não é, né? E olha que é só a entrada Só a entrada E eu tô na sopinha aqui Olha aqui Hummm É uma delícia Sopinha de abóbora E ela falou assim, ó Já que você pegou esse pão Deixa o balaio de pão aí Que eu vou molhar tudo nessa sopa aqui, ó É uma delícia Muito bom Muito bom E só aguardando aí, ó Show de tango Ele chegou meu prato principal Do Marques também Ele copiou igualzinho o meu Buon el apetite Esse é o prato dele igual o meu E ele já pediu uma coca, né? Explica aí o seu prato, por favor O pasto é um contra filé É um contra filé mesmo É uma picanha Fala que é uma picanha Que todo mundo entende Uma picanha Com batata rústica Molhos Chumichu Chumichu É um molho Tem que falar rapidão Chumichu 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 Exentina É carne Tem que ficar comendo carne Eu já tô até virando um carnívoro 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 Eu vi na internet Que a gente senta e senta a gente na nossa mesa Então não é... Talvez não é... Libativo Libativo Libativo, né? Não Mas beleza, chegamos Entramos aqui no camarote Pegamos a primeira camarote aqui A gente tem futebol Tem futebol Tem ao ladinho, né? Aí eu falei com esse amor Já que... Pode chegar Vai chegar a gente aqui Já tira as fotos Os vídeos que você quer E você não gosta que apareça ninguém Porque daqui a pouco Chega mais ele Vai sentar a gente com a gente aqui Muito mesmo Aí passou uns 5 minutos Eu olhei, olhei Mas só tem 2 pratos aqui Esse camarote é camarote É só meu Exclusivo É que eu disse exclusivo Para nós dois É É Exclusividade Eu mandei reservar só para você Está muito chique E chegou a sobremesa Ele já está apertando Ele já está apertando Ele já está apertando Ele já está apertando mais comida Já, né? Estou até em pé aqui, né? É... Olha aqui Chegou a dele A minha sobremesa As águas e os sucos Estou aqui Agora eu vou na parte das sobremesas Melhor parte que eu gosto, né? Vou mostrar aí A sua é uma coisa de não sei o que O que que é? Ricota não, né? Paracota Anacota Ricota é queijo Olha o meu tem até um desenho aqui Do... Do design Sneshmiss Vamos saborear agora Olha, eu ia dividir a minha com você E a sua comigo Mas a minha está com a cara mais bonita Estou achando que eu não vou não, né? É... Então vamos ver Vamos começar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. 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 Amém.